Funcionários dos Correios de 24 estados entraram em greve por tempo indeterminado, mas alguns serviços continuam funcionando. De acordo com a direção dos Correios, a paralisação em todo o país atinge 35% dos 107 funcionários. Dois terços dos carteiros e motoristas estão parados. O presidente dos Correios lembra que a empresa está aberta às negociações para pôr fim à greve. A empresa apela para que os nossos trabalhadores voltem ao trabalho, voltem à normalidade, para que dentro da normalidade nós restabeleçamos o diálogo, que dentro do diálogo temos certeza que vamos chegar a um bom termo, para em especial podermos bem atender a população brasileira, que é a nossa finalidade principal. Com a paralisação estão comprometidos os serviços com hora marcada, como o Sedex 10, Sedex Hoje e Disque Coleta, que representam 0,11% do volume de serviços dos Correios, o que significa cerca de 5 milhões de encomendas e correspondências parados nas agências. Ainda segundo o presidente dos Correios, a grande maioria das agências está funcionando, mas parcialmente. Ele orienta os clientes que estão preocupados, principalmente com correspondências que envolvem prazos e valores. Estamos priorizando a entrega dessas correspondências. Então, quando você tem uma conta pra vencer, a gente tem procurado priorizar. De qualquer maneira, é bom as pessoas ficarem atentas para o vencimento, porque as concessionárias, as empresas que têm essas cobranças, não estão fazendo com que o vencimento seja postergado. Para rastrear correspondências registradas, basta acessar o site dos Correios. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800. 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 O que é isso?